Cheirosa Cheirosa, é a primeira impressão quando chega perto de mim Gostosa, é o que você vai pensar ao ver minha foto no seu celular Cheirosa, é a primeira impressão quando chega perto de mim Gostosa, é o que você vai pensar ao ver minha foto no seu celular Já é normal, nós chamando atenção, cê é dentro de um navão Sou poderosa Sei que as inimiga não gostam não, nem posso fazer nada não Eu tô cagando, passo opinião Cê vive de brisa, eu de investimento Eu sou outra fita, não perco meu tempo Enquanto cê fala, eu vou faturando mais Desde novinha que eu sou sagaz Cheirosa, é a primeira impressão quando chega perto de mim Gostosa, é o que você vai pensar ao ver minha foto no seu celular Gostosa, é o que você vai pensar ao ver minha foto no seu celular Gostosa, é o que você vai pensar ao ver meu olho Gostoso, mas você vai pensar ao ver minha foto